O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, diante de hoje, um alerta de chuvas intensas para todo o território do Piauí até o próximo domingo, dia 11. No centro-norte e sudeste do território piauiense, o alerta é de perigo potencial com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros hora, ou até 50 milímetros dia, e ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. E como é que fica a região de Picos, o centro-sul do Piauí, para esses próximos dias de carnaval? Informação para você, folião. Será se vai chover? Vai chover bastante? Sobre esse assunto, conversamos com a coordenadora da sala de situação e validadora de monitor das secas da SEMA, a climatologista Sara Cardoso. Vamos acompanhar as informações que a Sara traz para a gente sobre previsão do tempo para esses próximos dias de carnaval aqui na grande região de Picos. Os municípios do sudeste, Pegalipicos, Pio IX, no Paulistano, por exemplo, nós observamos que essa maior possibilidade de ocorrência vai ficar no recorte de 9 a 13. Então, dentro desse recorte, existe uma maior possibilidade da ocorrência de chuvas que poderão acumular, aí sim, esses 50 milímetros de água. Se você estiver em uma região urbanizada, fique atento aos pontos de alagamento que poderão ser ativados. Eles são ativados a partir de 10 milímetros, se esses 10 milímetros ocorrerem em um curto espaço de tempo, por exemplo. E toda vez que você observar a possibilidade dessa ocorrência de chuvas, abrigue-se em um local seguro, evite fazer atividades totalmente expostas a essas situações. Está feito o alerta.